Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Meus caros gamers, chegamos ao fim da temporada 10 do Fortnite Battle Royale. E como é de praxe, como é esperado da Epic Games, a gente sempre tem um evento, algum acontecimento que vai mudar a história e vai justificar uma mudança no mapa, na temática e em tudo pra próxima temporada do Fortnite. Isso tem acontecido desde o lançamento do jogo, mas cara, pode ter certeza que esse novo evento, esse novo acontecimento pra temporada 11 é com certeza a maior tentativa da Epic Games de todos os tempos. E se bobear, uma das maiores, um dos maiores eventos de todo o mundo dos jogos, galera. Isso daqui é uma jogada de marketing gigantesca, tá todo mundo falando dele e não é pra menos, porque dessa vez eles se superaram. Galera, quem falou que vocês iam lá na central e agora eu e o Art, vamos explicar pra vocês como que o Fortnite foi deletado. Acabou, sumiu, não tem mais Fortnite, não tá mais no Twitch, você não consegue mais abrir o jogo, você não consegue acessar ele por plataformas diferentes. Cara, acabou o jogo, o que tá acontecendo, velho? Cara, que loucura, né mano? Tipo, a Epic Games teve muito culhão pra fazer isso, porque ela sabe que tem um jogo gigantesco na mão e pra fazer isso tem que ser muito confiante, vamos falar a real. Então a gente vai contar isso pra vocês, dar a nossa opinião e, cara, aconteceu muita coisa, velho, vamos lá. Então galera, vamos passar as informações pra você entender o que de fato aconteceu, o que isso significa pra gente. Mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde um dos nossos upload diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, o que aconteceu foi que recentemente a gente teve o término da temporada 10 de Fortnite e, cara, como tá acontecendo com todos os Battle Royales, é sempre assim, a gente tem uma temporada, né, um período de tempo de 3, 4 meses Em que é denominada uma temporada, né, uma temática dessa temporada de jogos, no final dessa temporada é modificado a temática, é modificado o mapa, as armas, as novas recompensas E isso tá acontecendo no Fortnite, no Apex, no PUBG, então assim, já é normal, né? Quem tá liderando muito isso com força é o Fortnite e, cara, todo final de temporada a gente sempre viu um evento dentro do jogo, que é basicamente uma animação, cara O Fortnite tem uma coisa muito legal, que as pessoas tão jogando, tão lá se matando, tão whatever, e aí, no meio da partida, vai começar a ter uma animação que vai mudar o mapa por completo Pode ser um meteoro caindo, pode ser um foguete sendo lançado, pode ser tudo junto misturado, tudo enquanto tá rolando a partida Então, com certeza, é uma coisa super diferente, super legal, que a gente não vê acontecendo nos jogos hoje em dia E, cara, a Epic Games é show nisso Pra você ver como isso virou um padrão, Lion, os caras agora, quando rola evento ao vivo, a Epic Games separa um modo de jogo exatamente só pra isso Tipo, eles fecham o jogo inteiro e você só consegue entrar no evento ao vivo, tá ligado? Pra te ver como virou um negócio tão gigante assim Realmente se transformou em um destaque, né, do Fortnite E, cara, é aquela coisa, a gente já viu diversos eventos ao longo das últimas temporadas Que chamava atenção, a gente já viu o meteoro, a gente já viu o foguete, a gente já viu a abertura da fenda Teve bastante coisa Mas, cara, esse evento, pra temporada 11, é com certeza o maior de todos É uma jogada de marketing gigantesca e mostra que a Epic Games tem bolas quando se trata de Fortnite Cara, o que tá acontecendo é que, basicamente, chegou o bendito evento A galera tava esperando o que ia acontecer E o que aconteceu foi que um foguete foi lançado no meio do mapa do Fortnite Ele subiu aos céus, entrou em uma fenda, esses rifts, que seriam portais gigantes, né Esses portais de tempo, espaço, de dimensões que estão espalhados por todo o mapa do Fortnite Ele entrou e ele começou a entrar em um portal e sair pelo outro Começou a criar novas fendas Ele ativou todas as fendas que tinham, tá ligado? E aí começou-se a ver cópias desse foguete Parecia que era um foguete de outras dimensões se encontrando na nossa, que a gente tá vendo E, cara, depois de muitos foguetes indo pra lá e pra cá O que aconteceu foi que todos eles se juntaram pra abrir uma mega fenda na frente do meteoro Como vocês sabem, tem um meteoro gigante parado no tempo, no meio do mapa Prestes a explodir a ilha novamente E o que aconteceu foi que eles se juntaram nesses foguetes Se juntaram pra abrir uma mega fenda no meio do mapa, na frente do meteoro Abriu essa fenda, o meteoro entrou dentro da fenda E aí pensou-se, porra, beleza, meteoro sumiu, as fendas se fecharam O foguete sumiu Estamos a salvo, né? Agora a próxima temporada vai ser de boas, vai ser suave Não vai ter nenhuma desgraça, não vai ter nenhum apocalipse Só que aí, a fenda se abriu gigantescamente no topo dos céus Lá no máximo possível Acho que foi em cima do lago do saque, né? E o que aconteceu foi que abriu-se essa fenda e o meteoro começou a cair Junto com todos os foguetes tentando contornar ele, parece que tentando parar o meteoro O meteoro caiu no meio do lago do saque Do que parecia ter um escudo protetor por cima dele Mas o meteoro foi forte demais Rompeu esse escudo, explodiu tudo o que aconteceu E, cara, foi uma explosão tão sônica, parece uma bomba atômica Que literalmente lançou todos os jogadores voando pra fora do mapa E quando eu digo pra fora do mapa, eu digo literalmente Eles estavam fora da barreira do jogo Eles começaram a sair e ver o mapa do Fortnite de longe E o que aconteceu foi que aquela explosão ocasionou um verdadeiro buraco negro As coisas começaram a ser puxadas pro buraco negro O mapa foi envolvido por completo E, cara, toda a dimensão do Fortnite foi sugada pelo buraco negro Até que a tela ficou preta, apenas com uma luizinha branca no centro Parecia que você tava vendo uma galáxia de longe, tá ligado? Basicamente Foi um buraco negro que consumiu tudo, tudo no Fortnite E a galera pensou, beleza, cara, que animação foda Agora devolve meu jogo, por favor Legal, e agora? O que aconteceu? E o que aconteceu foi que Nada aconteceu Foi literalmente isso, rolou isso E as pessoas que estarem tentando abrir o jogo Continuarem com o jogo aberto Vão se deparar o quê? Com uma tela preta Um pequeno buraco negro minúsculo no centro da tela E ele girando eternamente Quando tu entra tem uma animação lá Tipo, a mesma animação que rolou no jogo Só que no lobby Tudo do lobby é puxado pra esse buraco negro E depois fica o buraco parado De novo, é isso Ou seja, não tem mais Fortnite Entendeu? Porque você tenta entrar no jogo Só tem esse buraco negro Não, a galera tá assistindo a live stream da Epic Games E só tem isso por horas Entendeu? E cara, como se já não bastasse tudo isso As pessoas não podem mais jogar Fortnite No launcher É castigo, castigo Vamos estudar, porra Cara, caiu até os servidores da Epic Tá ligado? A Epic Games Launcher A Epic Games Store Caiu também no momento que rolou Depois que rolou isso Caiu a Epic Caiu o site Dizem também que a Twitch Deu uma caída Na parte do Fortnite Mas assim Eu não sei se isso foi intencional Ou se foi porque tinha muita gente no evento Acredito que pode ter sido intencional Porque eles falaram Pô, Fortnite morreu Deletamos Fortnite Vamos deletar tudo Você não consegue entrar na Epic Você não entra na Twitch Tipo, sabe? Tipo, os caras fizeram um mega evento também Fora do jogo, mano E eu acho que foi intencional, velho Eu tenho quase certeza que foi intencional Porque, cara Você entra na Twitch Aparece que essa categoria de jogo Essa categoria Fortnite não existe Tipo, o jogo sumiu, tá ligado? O jogo desapareceu Agora já voltou, né? Mas na hora do evento Tava, tipo, fora do ar, velho Tipo, incrível, mano E os desenvolvedores foram nas redes sociais E, tipo, agradeceram, né? Pelo apoio dos fãs Pelo carinho Mas que, sim Era o fim de Fortnite O Fortnite acabou O Discord também, cara Eles deletaram o Discord Que tava todos os criadores, velho Do Fortnite Mano, bizarro, velho Foi, tipo, todo o Fortnite desapareceu Sumiu Foi pro buraco negro E acabou, velho Foi, tipo, literalmente A live de fim do Fortnite E aí todo mundo ficou Os kids, né? Os kids, né? As crianças estão loucas Porque eu pensava Caraca, mano Perdi minhas skinzinhas Perdi minhas micro transações O que que tá acontecendo com o Fortnite? E agora as pessoas já passaram horas e horas e horas assistindo a live stream oficial do Fortnite Leakers estão procurando coisas Entendeu? Não tem nada A galera tá horas vendo um buraco negro Né? Num fundo preto no YouTube Na Twitch E na hora de acontecer alguma coisa Então, assim Galera Se esse daqui não for o evento, né? A sacada de marketing Mais, né? Boluda Que eu já vi no mundo dos games Eu não sei o que é Porque na boa Fortnite é o maior jogo do mundo, né? O jogo do momento já faz de alguns anos, né? Ele é o maior jogo do planeta Todo mundo já conhece Fortnite E, cara Pro maior jogo do mundo Ir lá e virar e falar 1, 2, 3 Estou deletando tudo do jogo E você não vai poder jogar Estou derrubando o jogo Vocês não podem mais jogar ele E vamos ficar assim por horas, dias Não sei quando Só sei que acabou o jogo Tipo, cara Vamos falar a realidade? Os caras tem que ter muitas bolas Pra fazer isso com os fãs Porque na boa Eu acho que nenhuma outra empresa Teria a coragem de virar e falar 1, 2, 3 Estou deletando o meu jogo aqui E vocês não podem mais acessar ele Tipo, cara Que bizarro, velho Eu fico imaginando se Sei lá, mano A galera do Vamos pegar um exemplo Overwatch Se os caras deletam Overwatch E fica 2 dias offline Acho que ninguém volta mais Né? Tipo, velho O que aconteceu aqui, saco? Então, mano Isso daqui está sendo uma jogada De marketing fantástica Genial da Epic Games E eles estão levando Pra literalmente Outras dimensões Porque o fato de derrubar A Epic Games Store O fato de eles tirarem O Fortnite da Twitch O fato de estar acontecendo Todas essas questões As pessoas não conseguirem Nem baixar o Fortnite mais Mostra que eles estão Realmente levando a sério Essa brincadeira De que o Fortnite acabou A gente recebeu Várias mensagens também De inscritos Quando a Epic Games caiu Falando Olha só, mano O dia feliz aqui A Epic Games caiu Não volta mais Mas assim A Epic Games poderia cair A Store Mas o Fortnite Ainda é um jogo muito bom Então assim A gente vê uma jogada De marketing sensacional Porque aquela coisa A gente não concorda Com muitas coisas Da Epic Games Store Mas a gente tem que concordar Que a criação de conteúdo Do Fortnite É muito foda Os caras trazem muito conteúdo A gente critica O que é pra ser criticado O que é pra ser elogiado A gente elogia, mano Não tem chupada Aqui na central O que é bom É bom O que é ruim É ruim, mano Ponto final Não dá pra negar Que a qualidade do Fortnite É muito alta A qualidade dos eventos De tudo que eles trazem É muito grande E só pra não dizer Que não tinha nada Nesse buraco negro De tempos em tempos Tá rolando uns números Tá ligado E esses números De acordo com os leakers São palavras Sobre o viajante Lá e tal Só que é coisas mais específicas Sobre a lore do jogo Tá ligado Mas sim Tá rolando alguma coisa E provavelmente Nos próximos dias A Epic Games Deve se pronunciar E lançar De fato A próxima temporada Eu até vi um leaker Falando que O jogo só volta Terça-feira Ao meio-dia Então tipo Cara Os caras vão ficar malucos Mais um dia Esperando Já pensou? Então é aquela coisa A gente não sabe Quando que vai voltar A gente tem as suposições Galera chutando Que vai ser terça-feira Mas cara Só de já estar Quase 24 horas Sem Fortnite Os caras já tem Muita bola Exato Na boa Os caras Deletaram Fortnite Na boa Como é que os caras Tem coragem De fazer isso? Eu acho que eles Não vão perder fãs Não vão perder jogadores Mas Cara Pelo contrário Isso aqui Acaba sendo uma jogada Que vai chamar Tanta atenção Pro game Que quando ele voltar A ficar online Ele vai ficar com Mais gente ainda Os caras são Geniais Eu ia comentar também Que rolou um vazamento Não rolou? Sobre um tal De Fortnite 2 Que esse seria o final E eles lançaria Um novo jogo Já com Salve o mundo de graça E etc É o que eu ia chegar Porque aí a gente Chega nessa situação Tá Acabou o Fortnite Eu fui no Fortnite Então o que isso significa Pro futuro? Cara Isso aqui parece Muito mais Do que só um eventozinho Pra temporada 11 O que a galera Tá falando Que a gente vai ter Um Fortnite 2 Um Fortnite capítulo 2 De acordo com alguns vazamentos Do Reddit E outros fóruns As pessoas encontraram Na App Store Da Itália O download de Fortnite E cara Aparece lá A imagem de Fortnite Chapter 2 Então este seria A continuação De Fortnite Após aqueles eventos Só que Como se fosse Com uma Um visual Novo Visual Diferente Seria o mesmo jogo Só que agora Com uma proposta Seguindo os eventos Do primeiro jogo Isso me lembra o Dota Quando o Dota Ainda era no Launcher do Warcraft E aí eles lançaram O Dota Reborn Que seria basicamente O Dota separado E veio com um visual novo Muito mais pesado Tipo isso Tá ligado Tipo Basicamente Tirar o Fortnite Do Early Access Porque se você não sabe O Fortnite Tá em Early Access É um jogo Até hoje Que não lançou Bizarro né Então esse seria O lançamento oficial De Fortnite Fora do Early Access Será que essa também Seria como você falou A oportunidade De eles já lançarem O seu modo cooperativo Salve o mundo De graça É teve vazamento disso já Que já estaria grátis Nos consoles Teve vazamento Dos consoles disso Então provavelmente É basicamente isso galera Que é o lançamento Oficial do Fortnite Com tudo grátis E repaginado né Talvez eles possam Até voltar pra temporada 1 Tá ligado Não ser temporada 11 Tem isso também A gente não sabe O que esperar A gente só sabe Que cara Se for de fato O fim de Fortnite Eu não duvido Eu acho que de fato Pode ser o fim do Fortnite E início do Fortnite 2 Ou no caso Fortnite capítulo 2 A parte 2 de Fortnite Com um novo mapa Dessa vez um novo mapa Mesmo Eu acho que agora Vai ter um novo mapa Completamente diferente Do que a gente teve Nas últimas 10 temporadas Não vai ser só Uma modificação diária Acho que vai ser um mapa Completamente diferente Com possibilidade De inovações Com essa possibilidade De eles já inserirem O salve o mundo Que eles estão prometendo Há muito tempo E cara É aquela coisa A gente não sabe Quando de fato Vai voltar Mas pode ter certeza Que quando voltar Vai todo mundo Continuar falando disso Porque na boa A galera só está Sabendo falar Dessa porcaria Desse buraco negro E eu estou muito curioso Para saber O que vai acontecer Em relação a isso E qualquer informação Relevante A gente traz aqui Para vocês Outro vídeo Dando umas risadas E debatendo teorias Portanto Agora que você já sabe Todas as informações Sobre esse grande evento Do fim do Fortnite Eu pergunto para você Que está assistindo Qual que é a sua opinião Em relação a isso Qual que é a sua tese A sua teoria O que você acha Que vai acontecer Com o Fortnite Daqui para frente Você acha que inicialmente Acabaram com tudo Não vou voltar atrás Você acha que agora É o Fortnite 2 Você acha que agora É a sua nova temporada Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Aqui do canal Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu